Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje nós vamos fazer essa máscara. É máscara em 3D, só com formato diferente na parte de cima, na parte do nariz. Eu fiz esse detalhe, gostei, ficou bem bacana mesmo, tá? E a gente vai fazer hoje. Eu vou ensinar a fazer os moldes M e G, tá? Mas está também aqui na descrição do vídeo o link para você baixar os moldes em PDF. O M, o G e o P, tá? Tá aqui abaixo. Nós temos um grupo Lulamper moldes. Esse grupo é para os inscritos no meu canal. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal. Aqui abaixo tá o link, tá escrito assim. Link para o grupo Lulamper. Clica nesse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer. Tem também o grupo, né? Artes sem limites, que também tá aqui abaixo, tá o link. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Agradecer a todos também que estão se inscrevendo no canal da minha filha Larissa e Daréu. O link tá aqui abaixo também, tá? Quem quiser conhecer o canal delas, eu fico muito grata, tá? E você que não tá inscrito no meu canal, se inscreva. Gosta do que eu faço? Se inscreva, tá bom? Que isso ajuda muito o canal, tá? Então, ah, outra coisa, me sigam no Instagram. Sempre tem uma novidade por lá, tá? Um grande beijo pra vocês e vamos começar. Gente, o molde é bem rápido, tá? Vocês vão precisar cortar um retângulo de 14 por 19. Aqui, na posição de 14, é dobra do tecido. É o meio, né? Que a largura é 28, tá? Então, tem que cortar dobrado. Aí vai medir nessa lateral e nessa, nas duas laterais. Aqui a dobra, né? E aqui, 5 centímetros daqui pra cá, tá? E daqui pra cá também, 5 centímetros. E daqui pra cá, 5 centímetros. Então, fica 5, 5, 5 e 5. Aí a gente só faz isso aqui, olha. Onde mediu esses 5 centímetros? Passa um risco, tá? Agora, essa aqui é a parte de cima, a parte do nariz. Nós temos aqui, nós temos aqui, 9. Metade de 9 é 4,5. Vamos baixar 1 centímetro. Aí vamos fazer isso. Dessa pontinha aqui, da onde deu o nariz, pra cá faz esse risco, e aonde marcou os 5 centímetros, faz o risco também. E só faz isso aqui, olha. Tirar essa pontinha, tá? Pronto. Agora, só é cortar. Pronto. Tá aqui a parte do nariz, dobra do tecido. E essa aqui, esse molde é o G, que é o que eu uso, tá? Eu vou cortar com o tecido dobrado do mesmo tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês o M. Vou ensinar a fazer também o M. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 13 por 18 centímetros. Vai fazer a mesma coisa. Mede 5 centímetros daqui pra cá e daqui pra cá, olha. 5, mais 5, daqui pra cá. Faz o risco, igual eu fiz no outro. Aqui também. Aqui você vai encontrar o meio, aqui deu 8. O meio aqui é 4. Aqui na parte do nariz, tá? Aí você desce 1 centímetro e faz a mesma coisa que eu fiz no outro. Vem até 1 centímetro e aqui até os 5 centímetros. Só é tirar essa pontinha, gente, tá? Pronto. E cortar. Esse aqui também dobra do tecido. E esse aqui é o tamanho M, tá? Cortar com o tecido dobrado do mesmo tamanho. Nós vamos fazer o tamanho G, que é o meu... É o tamanho que eu uso, tá? Então, vamos lá que eu vou cortar o tecido agora. Já mostro pra vocês. Olha, ficou assim, hein, gente, tá? Eu dobrei o tecido. Olha, dobra do tecido. Coloquei e cortei do mesmo tamanho. Cortei as duas peças. Principal e forro. Tô usando tricoline. Agora eu vou colocar aqui. Direito. Com direito. Tá? Vou passar uma costura, deixando aqui numa dessas laterais. Não, eu vou deixar aqui embaixo, na parte de baixo. Eu vou deixar aqui 6 centímetros pra me desvirar, tá? Três pra um lado e três pra outro. Aqui é o meio. Aí eu vou começar com retrocesso. Gente, deixa eu colocar assim, né? Olha, aqui eu marquei 6 centímetros, tá? Pra abertura. Aqui é o meio, marquei três pra um lado e três pra outro. Aí eu venho. Com retrocesso, pezinho de máquina. Vou fazendo, costurando em toda a volta. Termino aqui. Vou desvirar essa peça e passar a ferro, tá bom? Então, já passei bem a ferro. Fica assim. Agora, olha, a parte ficou aberta, tá aqui, é da abertura. Agora, nós vamos fazer isso. Passar uma costura rente. Eu sempre falo, aquela costurinha que fica próximo a essa dobra, a essa outra costura do tecido, né? Aqui. Então, passa uma costurinha rente. Não passa nas laterais. Só aqui. E aqui em cima, na parte do nariz também. Depois que fez isso, dobra aqui, olha. Essa pontinha aqui, que é da lateral, você deixa meio centímetro pra dentro. Tá? Aqui, ó. E do outro lado também. Passa também uma costurinha rente aqui. E dobra essa aqui, a mesma coisa também. E passa uma costurinha rente. Ok? Nós vamos fazer isso. Depois que passou essa costurinha rente, nós vamos colocar o elástico. O elástico são duas, tô usando o número seis, são duas peças 25 centímetros. Dois, tá? Dois peças. Olha como fica, gente. Fica assim, ó. Tá? Nós vamos dobrar, depois que fizer todas essas costurinhas aí, nós vamos dobrar aqui, nas laterais, meio centímetro. Já dobra com o elástico posicionado. Coloca o elástico, dobra e passa uma costurinha rente prendendo. Aqui, ó. Tá? Aí, depois eu vou informar, vou falar pra vocês como fazer isso aqui e já terminou a peça. Tá? Então, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? 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 Vamos lá. Vou fazer as costurinhas, o elástico depois eu vou fazer o nozinho e esconder aqui por dentro, dos dois lados. Então, agora, olha o passo, o último passo, tá assim, né? Vocês vão pegar um lado e essa parte aqui, vocês vão colocar rente a essa dobra de um centímetro e meio que eu fiz. Aqui, ó. Coloca aí. E essa outra também. Aqui. Tá? Ela fica juntinho e ela vem buscar até aqui em cima, olha. Tá? Aí eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso nas duas laterais. Eu vou passar uma costurinha também prendendo essa parte que eu acabei de dobrar. Vou vir com a costurinha aqui, olha. Venho aqui, passo aqui essa costura rente a essa dobra e continuo. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Vou fazer isso dos dois lados, ok? Gente, ficou assim. Observe aqui a costura que eu falei pra vocês, né? Que eu fiz, olha. Bem rente aqui. Tá? E fica assim do outro lado. Então, observe o detalhe aqui, que é um detalhe diferente, tá? Que ela fica com esse biquinho aqui em cima. Fica bem bonita. Ó. Agora, eu só vou fazer isso aqui, nas duas laterais, olha. Como sempre eu faço. Um por baixo, outro por cima. Pra não escorregar, né? E vou colocar aqui por dentro. Tá? E tá pronta. Já a máscara eu vou colocar agora pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, olha como ficou a máscara. Olha o detalhe aqui em cima, tá? Fiz esse corte, né? Aqui em cima. Olha. Ok? Então, mais uma opção pra vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Se cuidem. Um grande beijo. E aí E aí E aí Obrigado.